Meu amigo, minha amiga, no próximo final de semana vai estar sendo realizado um grande evento aqui no município de Alto Garças com show nacional. Por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, estamos recebendo a Letícia, o Almeida do Almeida Produções, também a Samanta, né, pra falar um pouco deste evento que vai acontecer aqui no nosso município. Um grande evento, né Letícia? Boa tarde pra você, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a você, a toda a equipe. Quero agradecer a recepção, viu? Tô muito honrada de estar aqui representando a Almeida Produções pra esse grande evento. Alto Garças merece um evento como esse, em torno de 70 mil, né? Trazer um grande cantor como esse nacional pra nossa cidade não é fácil, né? Não tá sendo fácil. Mas, gente, é a gratidão imensa, Alto Garças abraçando a gente, abraçando a equipe do Almeida. Nós queremos trazer pra vocês muito mais eventos, porque Alto Garças merece. Alto Garças merece cada dia mais shows nacionais, né? Porque a nossa cidade é uma cidade carente de eventos. E depois que Almeida chegou aqui na nossa cidade, muita coisa mudou. Boa tarde pra você, bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde, satisfação de novo de estar recebendo a gente aqui. Sábado agora, a gente vamos estar realizando mais um grande evento aí, Léo Nascimento. E a satisfação é muito grande, sempre eu tive um sonho de trazer Léo Nascimento, porque quem conhece Léo Nascimento é o pedreiro apaixonado, que o Eduardo Costa pegou ele, vamos dizer, pra cuidar da carreira, e hoje tá nessa história dele. Bom, e vamos falar então dessas outras atrações, né, Almeida, que estará no dia também, além do Léo Nascimento. Quais serão? Sim, vai ter a Daiane Alves, que vai começar às 9 horas da noite, e aí vai ter o Melado do Forró, que é sem palavra o público desde aqui, o povo ama o Melado, pedindo, tava pedindo pra mim e tô trazendo. E aí o Léo Nascimento entra na faixa de 1h30, a 2h tá programado da manhã. E onde que vai ser esse evento? Pronto, lá no CTG. É, boa tarde pra você, bem-vinda aqui na nossa programação. Primeiramente, boa tarde. Então, sobre as vendas, o primeiro lote tá finalizando. Nós estamos no segundo lote, ilimitado, pode ser que hoje encerra. Aí vamos pro terceiro lote, que é R$ 70,00, né, né? Aí entra em contato comigo, com o Almeida, com a Letícia, pra estar comprando. Sobre o Léo Nascimento, que estará ao vivo aqui na TV Rio Garças no próximo sábado, meu amigo, você que está acompanhando, a programação do próximo sábado vai ser um pouco diferente pra você que se liga aqui na nossa programação no extremo sul do estado, né, Almeida? E ele vai estar aqui na televisão ao vivo, há meio dia e meio, tô fazendo a programação pra ele estar ao vivo aqui, contando um pouco da história dele. As compras dos ingressos, Letícia, elas são feitas com vocês, ou tem alguns pontos aqui na cidade que você tá distribuindo também? Nós temos um pessoal, né, nós temos uma equipe que se você não puder vir até nós, nós levamos até vocês, né? Só entrar em contato comigo que eu passo o contato de todas as pessoas que têm os ingressos em mãos pra ficar melhor pra cada um de vocês, né? Mas é igual a Samanta falou, ontem finalizamos o primeiro lote, certo? E foi um sucesso, não esperávamos que seria dessa forma o primeiro lote, entendeu? Hoje demos início ao segundo lote e é limitado, então tá sendo uma procura tão grande que nós não imaginávamos que pode ser que hoje já finaliza o segundo lote. E vamos então falar desse sorteio, Letícia, o que você preparou pra sortear aí pros nossos telespectadores? Nós vamos sortear a cortesia, né, Almeida? Quantos? Dois ingressos e um camarão. Dois ingressos e um camarão. Vamos fazer assim, vamos fazer, podemos fazer um sorteio por dia até no sábado? Ótimo, ótimo. Então já vamos fazer assim, ó, você que está acompanhando a gente, vamos sortear um ingresso aqui agora pra você que está ligado. Você pode ligar aqui pra TV Rio Garças, 3471-2549, é o nosso telefone, a primeira pessoa que ligar vai levar um ingresso pra casa. É só você ligar e levar o ingresso pra casa. E eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa, mais alguma colocação, espaço aberto? Agradecer pelo apoio de vocês e eu também quero, pelo público que vocês têm, de estar levando informações, eu quero dar o que você amanhã está sorteando uma mesa pra estar assistindo o show do Léo Nascimento em frente ao palco. Rapaz, é isso aí, hein? Uma mesa em frente ao palco, porque assim, vocês apoiaram eu e eu fico muito honrado por todo mundo que apoia eu dentro da cidade, porque quem sabe, não é fácil fazer um evento desse, é complicado, mas sempre eu estou trazendo o melhor pra dentro de alto lugar. Parceria, eu vou estar amanhã, eu quero você sortir uma mesa pra quatro pessoas pra assistir na frente do palco vendo o Léo Nascimento. Porque é o sonho, né? Isso, sem sombra de dúvida. E nós que agradecemos essa parceria com vocês, estaremos sempre à disposição, os nossos microfones estarão sempre abertos aí pra esta parceria e a gente toque-se pra que seja uma parceria que perdure por muito tempo. Como é que é o nome do ganhador? Antônimo Jerônimo, rapaz. Já temos o ganhador, já vai levar o ingresso pra casa, rapaz. Bom, eu quero agradecer então vocês mais uma vez e estaremos aí sempre nessa parceria. Espero por vocês aqui no sábado então pra gente fazer essa grande entrevista com o Léo Nascimento.